Olá, meu nome é Luciana Martins e eu represento um grupo de alunos de mestrado Profiartes da Universidade de Brasília para a apresentação de um projeto final da disciplina Elaboração de Projetos e Tecnologias Digitais para o Ensino das Artes sob orientação dos professores Reinaldo Portal e Marco Aurélio e acompanhamento tutorial do professor Paulo Bareja. Primeiramente, eu gostaria de apresentar o projeto que chama Arte Jornal Virtual. Os integrantes desse projeto são Luciana Estadinico Morado Martins, Rojano Zanonais Batista de Souza, Edigo Leuma Pereira Tavares Barbosa, Edna Martins dos Santos Carvalho, Ediane Pereira Tavares Rabelo, Anne Marise Ribeiro Ortiz, Marcelo Ramos da Silva e Leonardo Blege Araújo. O projeto fomenta componentes da área da música, teatro, dança, artes plásticas, mas também pode fomentar cinema, desenho. O objetivo geral é possibilitar ao aluno o desenvolvimento de competências e habilidades interdisciplinares no campo das artes com o uso de tecnologias disponíveis por meio da elaboração de um jornal digital. Os objetivos específicos é capacitar ao aluno a elaboração e desenvolvimento de propostas com intervenções artísticas, sociais e tecnológicas por meio da criação e elaboração de um site, utilizando recursos eletrônicos de tecnologia móvel e digital no ambiente escolar, desenvolvimento de criatividade, ideias e alternativas empreendedoras no mercado da cultura e integrar a participação da comunidade no espaço escolar por meio virtual. Além de oportunizar a construção de desenvolvimentos de competências e habilidades necessárias ao mundo moderno, a escola deve oferecer atividades educacionais que incorporem linguagens e tecnologias, assegurando acesso às informações. Essa participação do aluno no campo do trabalho, da tecnologia e da cultura favorece uma formação mais apropriada, mais próxima da sua prática social, envolvendo questões éticas e políticas e preparando para o mundo tecnológico da vida em sociedade. É nesse aspecto que podemos observar a importância de uma introdução da cultura que fomente ações empreendedoras tecnológicas no processo de ensino e aprendizagem, um programa educacional que estimule o uso de tecnologias disponíveis no processo dinâmico, vivo e interessante de construção do conhecimento. É preciso levar em conta as mudanças e as atualizações dos recursos eletrônicos disponíveis e o impacto dessas transformações para a vida em sociedade. Para o mercado de trabalho, visto que a tecnologia está ligada a fatores do processo de globalização econômica e cultural, de qualificação profissional e de empregabilidade e laborabilidade. A metodologia. O projeto visa proporcionar condições para que o aluno possa criar, produzir e editar um arte-jornal virtual sobre música, dança, teatro, artes plásticas, representando e despertando, incentivando e desenvolvendo ideias empreendedoras com a utilização de recursos tecnológicos, produção e comercialização de um produto virtual. É um importante veículo de discussão sobre inovações empreendedoras no campo das artes. É por meio deste jornal informativo online, onde os alunos e demais leitores interessados no assunto podem discutir opiniões sobre diferentes assuntos no campo da arte. O desenvolvimento deste projeto motivará o aluno quanto ao uso de ferramentas tecnológicas de diferentes maneiras e utilizá-las estimulando a sua vivência prática. Haverá um planejamento, como a pesquisa de campo, entrevistas e reportagens, registros a partir das definições dos objetivos do trabalho, elaboração de um site e links para compor uma página eletrônica, onde o jornal será através de um sistema de acesso online. A coordenação das equipes com as divisões de tarefa e elaboração de estratégias com diferentes instrumentos tecnológicos, respeitando também a satisfação do cliente, através de informações como questionários ou um quiz, por exemplo. Articular, integrar e adaptar diferentes linguagens artísticas, seus gêneros e estilos numa perspectiva da composição e produção de textos sobre arte, coletar informações que caracterizem iniciativas voltadas para a produção de textos sobre música, teatro, dança, cinema e conhecer novos materiais tecnológicos e suas possibilidades. As atividades serão divididas em três equipes. A equipe 1, com a viabilidade do produto. Quais são os clientes? O público-alvo são alunos, professores, a comunidade em geral. E o setor de atuação? Vai ter área de música, teatro, artes plásticas ou dança, restrições legais, conhecimento da legislação, os direitos de imagem, direitos de divulgação, ok? Aí, a equipe 2, é estruturar o link por assuntos. Temos aqui um exemplo, que depois nós vamos entrar num site onde temos já um domínio, que é o Clube da Flauta, e criamos o Arte Jornal Virtual. Pode ser dividido o menu por diferentes sessões. Ou fique ligado com a parte de divulgação de concertos, espetáculos, cursos, concursos, seminários, workshops e masterclasses. Uma sessão bate-papo com entrevistas com professores e personalidades na área das artes. Uma sessão dicas com sites sobre música, teatro ou dança. E uma sessão tire sua dúvida, com perguntas e dúvidas dos alunos sobre assuntos ligados à arte. A equipe 3 trabalhará com a confecção, produção e edição desse site. Alimentará com reportagens, entrevistas, as pesquisas e informações. Selecionará artigos, links, a fotografia, a seleção das imagens. A redação e edição com a seleção dos textos, os artigos e as correções gramaticais. E a construção e montagem do site através de um domínio e a produção de link e o layout necessário para a criação do jornal virtual. Recursos. Os recursos materiais para edição precisam de um computador com programa de edição de áudio e imagem e texto. Nós temos um exemplo aqui, por exemplo, um domínio pode ser registrado pelo registro.br. Nós usamos o Clube da Flauta e o site para criação por meio desse software chamado Wordpress. É um software livre, aberto e o programa é gratuito, fundamental para projetos de baixo custo. O material fotográfico também é importante, como câmeras digitais, pode ser um celular e tablets. Aqui nós temos um exemplo do arte jornal virtual, a capa. Em cima nós temos o menu com as dicas, bate-papo, fique ligado. Uma segunda página aqui, um resumo dos principais links de acesso sobre vários assuntos. Vamos entrar no site para conhecer melhor o projeto. Primeiro, saindo do modo offline e ficando online. Podemos acessar o arte jornal virtual. Onde o aluno poderá, dentro do menu, excluir ou incluir diferentes assuntos e temas ligados à arte. Aqui nós temos ele online, todo mundo pode visitar. Uma página principal sobre o festival transversal. Aqui embaixo nós temos um assunto sobre luteria e outros com programação de cinema, dicas de estudo, dicas de português, entrevista com professores. Nós podemos entrar aqui, por exemplo, no menu, onde são diferentes assuntos. Por exemplo, fique ligado. Aqui no fique ligado, temos aqui um artigo publicado sobre a Feira do Conhecimento, que aconteceu no Centro de Ensino Fundamental de Santos Dumont, em Santa Maria. Nós temos aqui também, por exemplo, a oficina gratuita de DJ na Ceilândia. É uma cidade satélite aqui de Brasília também. Enfim, vários assuntos ligados às artes. Voltando à finalização do nosso projeto, podemos aqui concluir no PowerPoint, como acontecerá a parte de acompanhamento e divulgação do site. Toda a comunidade estará envolvida, mas a avaliação e acompanhamento pode ser semanal ou diariamente, conforme uma proposta de atualização do próprio site, pelos alunos ou pela equipe de professores envolvidos. As considerações finais. A escola, como agente de formação de capacitação, deve considerar os fatores ao definir uma proposta pedagógica que incorpora desenvolvimento de competências e habilidades ao mundo tecnológico disponível, que possibilite o aluno ocupar não só um posto no mercado de trabalho, mas desenvolver sua independência, autonomia, criatividade na busca da melhoria da qualidade de vida. Passa as realidades levantadas acima, o projeto fomenta uma sugestão na busca de romper com o tradicional, semeando uma visão da realidade tecnológica global no ambiente da escola. propõe também não só a elaboração de um projeto vinculado às ideias ligadas à tecnologia, mas um meio, uma ferramenta para que professores, comunidades possam discutir e repensar os novos rumos educacionais e profissionais na área, principalmente das artes. Esse é o nosso referencial bibliográfico. Fico por aqui e agradeço muito a participação nesse projeto. Um abraço.